No Tag de Volta e Gurizada, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre Michael e também Sérgio Rocher. Mas antes de começar esse vídeo, Gurizada, quero lembrar para vocês da PagBet, casa de aposta nacional brabíssima que vocês aí podem ganhar muito dinheiro apostando pouco, isso mesmo. As cotações lá são muito altas, lá vocês podem apostar em qualquer modalidade de esporte, inclusive o futebol aí que, mano, está bombando de jogo e com R$1 já consegue depositar. Clicando no primeiro link no comentário fixado, pode usar o Pix para depositar e também vocês acertando aí qualquer aposta que vocês fizerem, vocês já são pagos na hora e vocês podem fazer o Pix para a sua conta. Vai lá na PagBet que é assim acertou, está pago, beleza? Vamos lá então, Gurizada, falar sobre as duas grandes notícias de hoje, né? Primeiramente, Michael. O que tem do Michael agora? A gente sabe que o Renato pediu, cobrou a direção, estão de fato trabalhando para ter o Michael que já está liberado e pode assinar um contrato com qualquer time, porém temos duas concorrências, né? Que é o Palmeiras e também o Flamengo, beleza? Dito isso, a gente parte para os valores. O Grêmio quer o Michael, mas os valores do Michael são de 8 milhões de euros. O Aurilau pediu nada mais, nada menos que 8 milhões de euros, o que equivale a 44 milhões de reais na cotação atual para liberar o jogador. E, né? Tem essa concorrência aí com o Palmeiras e com o Flamengo que vai ficando cada vez mais difícil, porque os dois têm bastante dinheiro e o Flamengo tem ainda a questão do próprio Michael ter dito que quando voltasse para o Brasil jogaria lá no Flamengo novamente, né? O clube paulista, o Palmeiras, fez duas propostas para o Aurilau, uma por empréstimo e outra por compra, por 5 milhões de euros, equivalente a 27,6 milhões de reais. Porém, as duas foram recusadas pelo Aurilau. O Grêmio aposta aí na relação do Renato Portaluppi com o jogador, né? Com o Michael, com quem aí ele teve prazer de trabalhar e gostaram muito um do outro aí de trabalharem juntos e os dois conversam há meses e o Renato está, mano, tentando convencer a direção de trazer o jogador, porém precisa do dinheiro, né? Não adianta só o jogador querer, o técnico querer, mas o Grêmio não chegar com a mascada com o dinheiro pra trazer o atleta. O Renato falou, né? O seguinte, estamos trocando ideias pra ver se chegamos num denominador em que os dois clubes se acertarem e a gente consiga trazer o Michael. É difícil quando não tem esse jogador pra quebrar linhas, principalmente no estadual, quando as equipes jogam bastante fechadas, né? Indispensável um jogador assim. E às vezes temos dificuldades pra entrar na área do adversário, pois não temos esse jogador. Foi dito aí pelo Renato neste último jogo contra o São Luís de Ijuí. Então, ainda seguimos na expectativa de saber se o Grêmio vai conseguir um investidor aí pra contratar o Michael. E a outra notícia é do Sérgio Rocher. Sérgio Rocher que, inclusive, lá no Uruguai, todos já estão dando como certa a vinda dele para o Grêmio, que o Grêmio contratou o jogador, até o próprio El País do Uruguai, né? O maior jornal de lá. E o que se dá aí como... O que se traz nessa notícia mais verdadeira é que a própria Rádio Bandeirantes já está dizendo que o Gabriel Grande está de saída do clube e, de fato, é o jogador que deve sair, é o goleiro que deve sair. O Adriel tá vindo bem, tá jogando bem. O Breno pode ter aí uma saída em breve também. Então, por isso que o Grêmio pode, sim, trazer o Sérgio Rocher pra ser o goleiro. Não que ele seja muito velho, né? Mas com um pouco mais de experiência, né? Jogou Copa do Mundo, é um jogador bom, um jogador que viria pra ser titular e é um jogador barato, né? Relativamente aí o Grêmio conseguiria trazer, até por ter também quebrado aquele lance dos cinco estrangeiros. Agora são sete. E o Grêmio já dispensou, já se livrou aí do Campas, pelo menos por enquanto, que foi por empréstimo. Então, o Grêmio poderia trazer mais um estrangeiro e esse jogador poderia ser o goleiro Sérgio Rocher. Ele entrou no radar do Grêmio há bastante tempo e não saiu. E deve ser o novo goleiro do Tricolor. Em breve, eu vou trazer, eu vou pesquisar mais, vou buscar mais informações sobre o Rocher, falar com pessoas ligadas ao Grêmio também para buscar mais informações, mas hoje as informações que temos é de que ele provavelmente virá. Não se sabe quando, se é nessa janela, na próxima, mas que ele estaria aí pré-acertado com o Tricolor, sim. Beleza? Urzada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Tamo junto. É os guri, não adianta. Valeu, um abraço. Falou e fui! Tricolor